Não vá E também me levou A infância perdida Não vá Porque sou louco por você O que eu quero Nesta vida é te querer Nossa história Está gravada em minha mente Quero estar ao seu lado Hoje e sempre E eu que sempre Fui um vencedor Sou agora Dependente deste amor Com você Eu fui amante Fui amado Por você me tornei Um apaixonado Com você Eu fui amante Fui amado Por você me tornei Um apaixonado Um apaixonado Não vá Porque sou louco por você O que eu quero Nesta vida é te querer Nossa história Está gravada em minha mente Quero estar ao seu lado Hoje e sempre E eu que sempre Fui um vencedor Sou agora Dependente Desse amor Com você Com você Eu fui amante Fui amado Por você Por você me tornei Um apaixonado Com você Eu fui amante Fui amado Por você me tornei Um apaixonado Não vá Porque não quero Que se vá Voltar E eu fui amante Por você Espera E eu fui amante Eu fui amante